Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está hoje no Rio Grande do Sul. Ela participa em São Leopoldo da cerimônia de inauguração da HT Micron, uma fábrica de produtos eletrônicos. A HT Micron está operando em fase de testes desde abril deste ano. Quem está na cidade tem mais informações é a repórter Carolina Rocha. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia, Daniela. A presidenta Dilma Rousseff já deve estar chegando aqui em São Leopoldo, cidade que fica aproximadamente 40 quilômetros da capital gaúcha. A presidenta vai conhecer as instalações da empresa HT Micron, uma empresa que fabrica chips para smartphones, telefones, computadores e outros eletrônicos com tecnologia de ponta. A empresa vai conhecer o cerca de 10 mil metros quadrados da empresa. O Salão Limpo, que é uma sala tecnológica para a montagem desses chips, em seguida vai vir para a cerimônia oficial de inauguração. Essa empresa, a HT Micron, essa nova unidade da fábrica, está sendo apontada como a mais moderna, a mais ampla da América Latina no setor. Em apenas dois meses de fabricação, ela já conseguiu chegar a uma marca de 3 milhões de chips por mês. A expectativa é que dentro de dois ou três anos sejam produzidos até 360 milhões de chips por ano. E a presidenta Dilma já estava aqui no Rio Grande do Sul desde de ontem à noite. Hoje de manhã, ela participou da inauguração do viaduto Pinheiro Borda, que fica próximo ao estádio do Beira Rio. Na ocasião, ela lamentou a morte do jogador conhecido como Fernandão, ex-jogador do Internacional aqui do Rio Grande do Sul. Ela lamentou a morte do jogador que sofreu, morreu num acidente nesta madrugada, um acidente de helicóptero. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da inauguração da fábrica HT Micron. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho